Música E gente, estamos de volta com mais música Agora quero convidar aqui a minha produtora visual, meu loirão Porque ela também dá caráter, né? Pra quadrilha, festa junina, nosso arraiá Chega aqui, loirão, moçando visual, aproveitando e já vendendo teu peixe, né? É, hoje eu vou vender um peixe diferente Gente, eu vou sortear essa liguinha Nossa, que susto! Vocês passam o favor de pagar bem, tá? Que maravilha, loirão 9954227010, operadora 11 Pense o porque vale a de Souza Souza Olha, clipes, gente, vale muito a pena Vocês acham que querem fazer os seus clipes, né? Lá, a locação, o figurino É com o loirão, o loirão que arrasa sempre, né? Dá uma voltinha, loirão Voltinha pro visu quadrilha, junina Aê! Fica no bar com a gente? Fico sim Não posso beber nada Por favor Mas agora nós queremos, quem sabe de quem? Eles, gente Que estão tocando aí há tanto tempo Chutes, que fazem o melhor aí Dos seus ritmos eletricos Antes do forró, o pé de serra, né? Pode chegar aqui, meninos do trio Bastião Simbora, meninos! Prazer em recebê-los aqui Daqui a pouco a gente conversa mais, hein? Simbora de música? Vambora, vambora de música Passei a noite inteira esperar por ela Mas ela me deixou aqui tão só Mas sabe de uma coisa, não tô nem ligando Já passei água de cheiro e vou pro forró Passei a noite inteira esperar por ela Mas ela me deixou aqui tão só Mas sabe de uma coisa, não tô nem ligando Já passei água de cheiro e vou pro forró Nesse forró vai dar bom demais Sei que são sete meninas pra cada rapaz Escorre o meladinho até pinga no chão Dança na garradinha o coração com o coração Eu quero ver, menino Eu quero ver, paixão Hoje eu tô sozinho nesse jordosinho cheio de paixão Eu quero ver, menino Eu quero ver, paixão Se não for contigo Eu arranjo outro, não tem problema, não Eu passei a noite inteira esperar por ela Mas ela me deixou aqui tão só Mas sabe de uma coisa, não tô nem ligando Já passei água de cheiro e vou pro forró Passei a noite inteira esperar por ela Mas ela me deixou aqui tão só Mas sabe de uma coisa, não tô nem ligando Já passei água de cheiro e vou pro forró Nesse forró vai dar bom demais Sei que são sete meninas pra cada rapaz Que escorre o meladinho até pinga no chão Dança na garradinha o coração com o coração Eu quero ver, menino Eu quero ver, paixão Hoje eu tô sozinho nesse jordosinho cheio de paixão Eu quero ver, menino Eu quero ver, paixão Se não for contigo Eu arranjo outro, não tem problema, não Eu quero ver, menino Eu quero ver, menino Eu quero ver, paixão Hoje eu tô sozinho nesse jordosinho cheio de paixão Eu quero ver, menino Eu quero ver, paixão Se não for contigo Eu arranjo outro, não tem problema, não Eu quero ver, menino Eita, coisa boa, gente Trio Baixão, prazer Prazer é nosso de estar aqui pela primeira vez Não é? Olha só quem gosta de forró Não tô tremendo, é mentira Não, mentira, mentira Mas vocês estão ótimos, meninos Olha, eu tinha ouvido vocês Como eu falei, né Eu gosto muito de pesquisar músicas E quando eu ouvi vocês Que eu tava pesquisando músicas de forró Pé de Serra Eu fiquei apaixonada pelo som de vocês E é um prazer de verdade enorme recebê-los aqui Obrigado, obrigado Prazer mais ainda Fala aqui no meu microfone Que eu acho que o áudio sai melhor Então tá Prazer mais ainda É fazer o que a gente gosta, né Tocar Cada um entrou numa sincronia É isso que a gente vai fazer Vamos fazer Então É o mais apaixonante É isso E tocar a raiz Da nossa música popular Vou falar em cada um Desculpa te cortar Apresenta vocês Quem é cada um Que eu não falei o nome de cada um No Triângulo Lá da Bahia Lá do Pelourinho Com Dendê na Veia Humberto Lima No Triângulo No Zabumba Daqui de São Paulo Capital Lucas Almeida Na Sanfona Da Bahia também Lá de Salvador Timba Da Sanfona E eu Vocalista do Bastião Xan Daqui de São Paulo também Meninos Apesar de ser de Goiás E sabe que minha mãe é baiana Então também tem o sanguinho ali Aí por falar nesse sanguinho Tem gente que gosta muito de forró Mostra ali Minha irmã Meu irmão que está lá de Goiânia Estou ali nos bastidores Dá um close ali meninos Meus irmãos que eles amam esse forró Minha irmã Então a Tina Ela ama esse forró Pé de Serra A Tina ali de laranja Dá tchauzinho aí Tina Pessoal te conhecer Brasil te conhecer Ama forró Pé de Serra Aí Aí ó E aí eu quero falar pra vocês assim Triubachão Quanto tempo juntos? Triubachão Fez agora dia 7 de abril Quatro anos O Pastião ainda é um bebê Estamos engatinhando ainda Bebê Mas um bebê que veio realmente Pra dar certo hein Telefone 0 operadora 11 979 57 8630 Redes sociais também Quer divulgar? Lucas Lucas não Xan Desculpa Xan Lucas é Isso porque eu não bebo hein Isso porque eu não bebo Fala pra mim aí Quer divulgar as redes sociais? Redes sociais Facebook Trio Bastião Só entrar lá Deixar o recado Deixar qualquer mensagem E tem um site Que tá lançando Que é www.bastião.com Agora por que Bastião Você não tem nenhum Sebastião? Essa é a pergunta Porque eu achei que ele ia falar Meu nome é Bastião Aquele é Bastião Esse também é Bastião Bastão da Bahia Bastão do São Paulo Todo mundo pensa Que é por esse lado Que algum de nós Chama Bastião Mas não Mas quem pode responder Isso melhor É o nosso sanfoneiro É o Timba Ele que deu o nome Pro grupo Ah não Por falar nisso Eu vou pedir isso pro Giovanni Também Que ele manda muito bem Mas faz só um pedacinho aí De uma sonfona de chorada aí Do forró Que não pode faltar Que ele manda muito bem Já respondeu Não precisa falar mais nada Agora depois disso Só me resta pedir mais uma Pra nós irmos pra mais um intervalo Pode ser? Trio Baixão Simbora Aqui no Arraial do Varlá Daqui a pouco Tem o Fabinho Zabumbão É isso mesmo? Falei certo agora? Fabinho Zabumbão Tem mais Meninos de Goiás Tem Trio Baixão E tem essa apresentadora Que vos fala Não saiba aí Que eu te espero com muito mais Eu tenho muita sede Pra poder beber Beber o teu amor Fica junto com você Eu tenho muita fome Pra comer você Somente o teu sabor Pode me satisfazer Por você a chuva E raios Podem cair Nem tempo e nem destino Para o que eu sinto por ti Você tem a pura beleza E também E aí Legenda por Sônia Ruberti